Olá, meu nome é Vanessa dos Santos Ventis e eu irei apresentar o trabalho intitulado Diversidade e busca de substâncias antimicrobianas produzidas por fungos em amostras de águas pertencentes à região do Baixo do Tapajós, sob orientação da professora doutora Veleide Samira Martins Canto e com apoio da FAPES. A Amazônia é considerada um dos grandes hotspots globais de biodiversidade, mas existem alguns fatores na região que limitam o conhecimento dessa biodiversidade, principalmente em ambientes aquáticos, onde se tem áreas de difícil acesso e grandes extensões de rios, são fatores que acabam interferindo no conhecimento da biodiversidade e, consequentemente, no conhecimento do potencial biotecnológico das espécies que são presentes ali naquele ambiente. Isso acaba se ampliando ainda mais quando a gente fala de micro-organismos aquáticos, como, por exemplo, fungos aquáticos. Diante disso, os objetivos presentes de trabalho foram investigar a diversidade e produção de substâncias antimicrobianas por fungos presentes nas águas do Baixo do Tapajós. E para alcançar os objetivos propostos, utilizou-se a presente metodologia, com a área de estudo sendo a bacia do Baixo do Tapajós, entre as cidades de Santarém e Itaí, Tuba, no Pará, nos meses de novembro de 2020, junho de 2021 e setembro de 2021, em colaboração com a The Nature Conservancy, onde ao lado se tem o mapa do escopo dos trechos amostrados no projeto ao longo da Bacia do Baixo do Tapajós. Após a coleta, as amostras foram encaminhadas ao Laboratório de Ensino Multidisciplinar de Biologia Aplicada Labio, onde elas foram submetidas inicialmente à técnica de diluição seriada, e spread plate, onde a técnica de diluição seriada consiste em passar 1 ml em cada tubo de forma seriada a fim de diminuir a concentração de células. É perceptível nas placas, onde se vê a concentração 10 a menos 1, como a mais concentrada, e a diluição 10 a menos 3, como a menos concentrada, com um número menor de células. A partir disso, a partir das placas menos concentradas, foi feita a inoculação em alga batata dextrose, a fim de ter o crescimento micelial nessas culturas, onde após esse isolamento, essa purificação em placas, elas foram submetidas a técnicas de microscopia, como a técnica de microcultivo e a técnica de fita, para melhor visualização das características microscópicas, morfológicas dessas culturas. Foi um total de 55 isolados, a partir das amostras de 18 pontos de coleta, amostrados ao longo da Bacia do Vasco de Tapajor. Após a identificação dos 55 isolados, 10 deles foram reativados e submetidos ao bu processo, no qual eles foram inoculados em cabo batata dextrose, acondicionados em uma caixa térmica de isopor, uma abriga da luz, em temperatura ambiente e em condições estáticas, onde se obteve o caldo metabólico desses fungos, e no qual eles foram filtrados a fim de separar a biomassa fúngica e o caldo metabólico. O caldo metabólico foi acondicionado em tubos, ser armazenado em tubos e submetido à técnica de poços, como uma forma de visualização dos alos de imbição, que tenha a sugestão de atividade antimicrobiana. Eles foram testados frente às cepas estuprofococcus alus, E.coli e Candida A. Com o resultado obtido, os 55 isolados, teve-se um total de 12 táxons, sendo acrimônio, aspergilos fumigato, aspergilos, vadosporum, coletodrichum, celesternilha, vesilomíces, pernicilum, talaromíces, fusarium, cuvularia, versílio, e algumas leveduras que foram encontradas também nas amostras. Elas não seguiram a frente no teste de atividade antimicrobiana, mas elas foram contabilizadas nos resultados de biodiversidade. Então, nos meses de novembro, junho e setembro, se tem a frequência absoluta e a frequência relativa, nos quais alguns fungos apareceram uma única vez e alguns com uma maior frequência e maior quantidade ao longo dos meses amostrados. Esse gráfico ali demonstra os resultados da tabela anterior de uma forma mais clara, onde se tem as leveduras ocorrendo em sua frequência absoluta 27,6, sendo as leveduras as maiores, as mais encontradas no presente estudo, mas como elas não foram foco para pesquisa e sim os fungos filamentosos, a gente contabiliza a partir do pênis cílio com 25,0 e seguido de aspergílios e do grupo micéria esteríbia, no qual a micéria esteríbia não configura um grupo taxon, mas um grupo onde se encaixam fungos que não tiveram deporulação, o qual não foi possível identificar morfologicamente suas estruturas reprodutivas. Se tem também alguns fungos que ocorreram em menor quantidade, como Bercilium, Taloronis, Fusarium, Cubularia, Colutotitium e aspergílios fumigatos que, através da taxonomia clássica, conseguiu chegar à sua espécie. E por fim, em relação à atividade antimicrobiana, seis dos dez taxons que foram emitidos ao bioprocesso demonstraram algum tipo de atividade antimicrobiana frente às cepas Cândida, Ábicans, Espevite, Acoli e Cepilococcus alus. Sendo aspergílios fumigatos, demonstrou um bom desempenho frente às três cepas testadas. Na imagem ao lado, se tem uma demonstração do alo de inibição, nesse caso aqui, de um fundo estático, onde se tem subpopulações das colônias crescendo ao redor, mas é perceptível a presença de um alo de inibição em relação à Cândida, Ábicans. Para a E. coli, para a Estaculococcus aureus, a sua atividade foi bacterecida. Aspergílios demonstrou para a E. coli. Pais Lomis também demonstrou um alo de inibição sendo o maior do presente estudo, assim como Fusara, que mostrou alo de inibição também para Cândida, Ábicans e para Estaculococcus alus, sendo uma levedura e uma bactéria. Chegando ao fim da minha apresentação, com as considerações finais, essas análises contribuem para o conhecimento da diversidade fúngica cultivável em ambientes aquáticos e suas aplicações biotecnológicas. Também, a diversidade de fúngos nos trechos amostrados apresentou uma microbiota produtora de substâncias com atividade antibiótica e antifúntica. Por fim, eu gostaria de agradecer à Fundação Amazônia de Amparo, a Estudos e Pesquisas, FAPESPA, pelo fomento da pesquisa científica que foi proposta, ao FOP, Universidade Federal do Oeste do Pará, e aos laboratórios de micologia e bioensaios e laboratório de ensino multidisciplinar em biologia aplicada, sob a coordenação da professora doutora Veleise Canto. Muito obrigada pela atenção.